Estamos de volta Com a continuidade da partida aqui no show do esporte O jogo continua A continuidade da partida, 13 minutos e 40 Vitória do Barcelona por 2 a 0 O Xarxa Não está se acertando Olha aí 14 minutos 14 e 17 Agora sim 14 e 17 14 e 30 Faltam 30 segundos para acabar o primeiro tempo Primeiro tempo Vitória do Barcelona por 2 a 0 Bateu 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 Outro corner, ainda não soltaram o relógio, continuou a parada em 14h44, soltaram agora. Fim do primeiro tempo, fim do primeiro tempo, Barcelona 2x0. 2x0 para o Barcelona, vamos fazer o seguinte, vamos para o break daqui a pouco tem mais, voltamos já.